Então, vamos lá. Ao iniciar a minha função, ele tem aqui três propriedades que eu devo preencher, que é o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. Se você simplesmente não souber, não tiver uma noção de qual função utilizar, vai ser muito difícil para você conseguir preencher. Por quê? A informação dada na maioria das funções, não são em todas, tem umas que ajudam, são poucas, mas tem. Aqui, ela é muito vaga, o teste lógico. O teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. O que é isso? Não deu para entender, foi nada. Então, como eu vou preencher esse teste lógico? É isso que eu quero explicar para vocês nesse curso, é justamente auxiliar nas funções, mostrando para que serve elas e como inserir a sua sintaxe. O teste lógico, em si, ele é a comparação. Como assim? Aí você precisa ter calma. Você vai ver o que pede primeiro, o que você tem que fazer ali na sua planilha, no seu dia a dia. Pô, nesse caso aqui, eu tenho então que saber comparar o valor que foi vendido por esse vendedor, ou se ele foi maior, um valor acima, então se ele foi maior do que foi pedido ali pelo dono. Então, o dono falou que quem vender acima de R$200, está bom, quem não vender está ruim. Então, o valor que eu tenho que comparar, o valor a ser comparado aqui, vai ser o meu total vendido. Ele vai ser comparado a quem? Ao limite da venda estipulada, que foi R$200. R$200. Este é o meu teste lógico. Para isso, nós vamos precisar de alguns operadores de comparação, que eu deixei aqui ao lado, que é o operador de maior, já esse primeiro aqui é o menor, que é esse símbolo aqui, perdão, o primeiro aqui é o maior, ele está virado para a direita. De tanto olhar para eles, eu meio que confundi aqui. Então, o maior é o virado aqui para a direita e o menor para a esquerda, já então o maior que, e são operadores que vocês aí provavelmente aprenderam no primário, maior que, menor que e o igual, são os mais utilizados. Vamos fazer aqui então o seguinte, como está falando que é um valor acima, eu vou utilizar o maior, mas eu poderia fazer com o menor? Sim, mas a lógica mudaria um pouco. Como nós estamos estudando essa função, vamos aprender um pouquinho sobre esses testes lógicos, eu vou fazer das duas formas para que vocês possam entender um pouco melhor. Vamos lá, então eu tenho que comparar se ele vendeu mais que 200 reais. Poxa, então eu vou pegar primeiro o valor vendido dele, clico sobre ele, 196, ok, célula C7. Não vou colocar, é claro, o valor digitado aqui, por quê? Vamos supor que depois ele venda mais uma camisa, esse valor aqui muda, e aí o meu teste condicional muda e todo o restante modifica. Então, por isso, é interessante também a exceção da forma. Cliquei sobre o total vendido dele, perfeito. Vou comparar então, utilizando o sinal de maior. Será que esse total vendido dele, que está na C7, é maior? Aí você pressiona o Shift, que pressiona aí a tecla com o sinal de maior, é maior que? Qual a média que tem que vender? 200. Poxa, então será que esse total vendido foi maior que 200? Este é o teste lógico. Eu fiz então ali uma comparação, peguei a célula C7, que é onde o meu aqui está o total vendido dele, coloquei o símbolo aqui de maior e comparei com 200, que é o que pede aqui na nossa planilha. Se o valor que ele vendeu foi maior que 200, eu venho aqui no verdadeiro e escrevo o que eu quero que apareça na minha célula, caso essa afirmação aqui seja verdadeira. Então, se ele vendeu mais que 200, ah sim, então a venda foi o que? Boa. E o falso é o contrário. Se isso aqui não for verdadeiro, se ele não vendeu mais que 200, que é o que aconteceu nesse caso, venda ruim. Então, automaticamente, ele vai comparar se isso aqui é verdadeiro. O valor dele é maior do que 200? Se for, ele vem e escreve para mim aqui, venda boa. O valor aqui selecionado é maior que 200? Não. Então, venda ruim. Nesse caso, não é. Quando eu dou ok, eu já tenho automaticamente aqui o meu venda ruim. Por quê? Vou clicar uma vez sobre ela. Porque ele comparou, ele pegou aqui 196. 196 é maior do que 200? Não. Então, ele já caiu direto aqui para mim na condição falsa. Percebam a diferença da sintaxe dessa função para aquelas funções simples de soma e média que nós utilizamos. Inicialmente, então, tem igual o nome da função se e abriu parênteses. Até aqui, semelhante, tudo certinho. Depois daí mudou tudo. A primeira coisa aqui é o teste lógico com a célula comparando ao valor, no caso, ele é 200. Ponto e vírgula que separa, tá joia, uma parte da função da outra. Então, aqui eu tenho um ponto e vírgula e entre aspas eu tenho o meu texto. Caso seja verdadeiro, caso fosse maior que 200, venda boa. Ponto e vírgula separando novamente o outro parâmetro, aspas e venda ruim. Esta é a sintaxe. Eu não sou muito fã de passar para os alunos ficarem digitando isso à mão. É caçar, dá erro, é caçar problema. Se tem um recurso que facilita, que é você inserindo pelo assistente de função, poxa, vamos utilizar ele. Então, é isso que eu vou passar e isso que eu vou mostrar durante o curso. Na próxima aula, nós faremos esta mesma comparação, só que utilizando uma lógica um pouco diferente.